O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, concedeu liminar nesta segunda-feira para afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. O pedido foi feito pelo Partido Rede Sustentabilidade. O argumento é de que o PMDBista não poderia permanecer na linha de substituição do presidente da República, sendo réu em um processo criminal. A decisão do Supremo mantém o mandato do senador. Na semana passada, por oito votos a favor e três contra, o STF tornou o senador réu em um processo por peculato, desvio de dinheiro público. A denúncia investiga a origem dos recursos usados por Renan para pagar pensão à jornalista Mônica Veloso, com quem ele teve uma filha.